Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar, a gente vai continuar a nossa série sobre como montar um cluster virtual. A nossa série aqui foca no SQL Server, no Failover Clustering do SQL Server. Estamos trabalhando agora com a versão 2008 R2, Windows Server 2008 R2 também. Eu não vou comentar ainda sobre o Always On, Availability Groups do SQL Server 2012. Apesar dessa solução que nós estamos montando funciona também em 2012, agora eu vou focar na 2008. Vamos lá então. Então vocês devem se lembrar dessa solução aqui, desse slide aqui, certo? O que a gente precisa para ter um Failover Cluster? Ou o que a gente precisa para ter servidores que trabalhem como Failover Cluster, certo? Nós precisamos ter dois hardwares idênticos, dois servidores idênticos, preferencialmente. Nós precisamos ter um caminho de comunicação entre eles. Normalmente a gente chama isso de Heartbeat. Nós precisamos ter um ponto em comum entre eles, que é o Storage. É nesse ponto em comum que estão os dados dos bancos de dados, os arquivos de dados dos bancos de dados, que é a instância ativa. Atualmente é essa instância aqui. Está acessando. Suponha que em um momento o Cluster caia, certo? Essa instância aqui. Esse servidor aqui fica indisponível. Acabar energia, qualquer coisa desse gênero. Automaticamente, esse nó que está considerado, está sendo marcado aqui como passivo, sobe. Ele fica no ar e ele começa a acessar os dados que estão aqui, automaticamente. Percebam que vai existir uma queda de conexão dos sistemas, dos aplicativos. Depois os aplicativos têm que reconectar. Alguns aplicativos já têm inteligência para perceber isso. E ele mesmo se reconecta sem nenhum tipo de percepção do usuário. Mas a grande maioria ainda não trabalha dessa forma. Mas isso aqui é um modelo de recuperação rápida de desastre. E qual que é a ideia, qual que é a importância de nós fazermos um laboratório para isso? Muito provavelmente você não vai ter como testar diferentes configurações, diferentes patch sets, aplicar patch sets, testar diferentes versões, testar algumas funcionalidades no ambiente de produção do seu cliente. Isso não é uma boa prática. A boa prática é você ter um laboratório para testar isso. Essa é a ideia dessa série de vídeos. Mostrar para vocês como montar um laboratório usando VMware e Windows para isso. Aqui no vídeo anterior eu mostrei para vocês como montar o storage virtual, como apresentar discos para uma máquina virtual, para uma máquina física, tanto faz, a partir de uma máquina virtual. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente monta um outro componente que não está marcado aqui, que é importantíssimo, que é o AD, ou o Domain Controller. Esse cara é importantíssimo e sem ele nenhum cluster funciona, porque o serviço de cluster do Windows funciona em cima do AD, do Active Directory. Ok? Vamos lá então. Nesse vídeo especificamente eu não vou falar absolutamente nada sobre o storage em si. Não vamos precisar do storage para configurar o AD. Para configurar o AD eu preciso simplesmente da mídia de instalação do 2008 R2, do Windows 2008 R2. Ok? Então vamos começar. Aqui eu tenho minha pasta de máquinas virtuais, o meu storage emulator está aqui desligado. Eu vou criar uma nova máquina virtual. Lembrem-se, se vocês estiverem usando o Workstation, o VMware Workstation 10, forcem o modo de compatibilidade para 9. Vou selecionar o meu arquivo de instalação do Windows 2008. Está selecionado já. Vou instalar a versão Enterprise. Não tem necessidade, mas eu vou instalar a versão Enterprise. Vou colocar o usuário Administrator. Posteriormente eu configuro o número serial do Windows aqui. Ele vai ser ativado mais para frente. Aqui eu vou colocar o seguinte, SQL AD. Eu vou colocar essa máquina virtual dentro da pasta correta. Vou permitir que essa máquina virtual acesse, utilize dois cores de CPU. Muita coisa é 2 GB. Eu vou permitir que ela use apenas 1 GB de memória. Por enquanto eu vou usar o NAT. Como interface de rede. Novo disco. Eu vou permitir que esse cara aqui tenha 25 GB. Vou armazenar esses 25 GB em um arquivo só. Eu não vou alocar esse espaço todo agora. Ele vai crescer conforme necessidade. Vamos customizar. 2. Usando a NAT. Preset. Ok. Não preciso de placa de som. Não preciso de impressora. Então vamos lá. Você consegue perceber que o processo de instalação do Windows aqui é bem automatizado. É bem tranquilo. Ele vai copiar, expandir. Depois instalar algumas features. E por aí vai. Acabou a instalação propriamente dita. E nós estamos aqui na nossa tela do servidor já. Ele automaticamente já está instalando o VMware Tools. Deixa ele instalar essa ferramenta aqui. Bom pessoal. Então ele acabou de instalar o Windows e o VMware Tools. Vamos então logar no servidor. A senha que eu tinha definido logo na instalação. Então agora vamos definir as subnets para as interfaces de cluster. Vamos lá. A gente tem a nossa primeira subnets. Lembram dela? Do vídeo passado? Storage. 192.168.110.0 A gente tem a... Vou definir como acesso cliente. Vou criar uma outra. 130.0 Heartbeat. Opa. Tá. Muito bem. Então eu tenho aqui uma definição bem básica, bem simplória. Do que vão ser as minhas redes dentro dessa solução de cluster. Eu vou ter o IP 192.168.110.0 Que é a comunicação inter-storage. Eu vou ter a comunicação nessa subnets aqui. 192.168.120.0 Que é a minha comunicação cliente. O meu AD, inclusive, vai se conectar aqui. Ok. Eu vou usar essa rede aqui para o meu AD se comunicar com o meu cluster. Não estou falando que isso é a melhor prática. Mas o nosso laboratório serve. Perfeito. Aqui, na nossa subnets 192.168.130 Eu vou configurar só as duas máquinas de cluster propriamente ditas. Heartbeat. Ok. Assim, numa solução efetiva de produção, a gente vai ter mais umas duas redes. Uma para a comunicação do AD, outra, por exemplo, de redundância e outra para a comunicação do backup, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos configurar a nossa rede cliente. Vamos voltar lá no nosso editor de suite virtual. Vou criar uma outra rede host only. Aqui no AD network. Vou chamar ela de Vminet 2 mesmo. Ela vai ser um host only. 192.168.120. Vamos ver as configurações de DHCP. 192.168.121. 192.168.120.254. Beleza. Para quem é curioso e quer ver onde ele criou essas interfaces, estão aqui. Open Network Sharing Center. Adapter Settings. São alguns adaptadores. Esses VEthernet são de Hyper-V. VMware Network Adapter Vminet 1, 2, 8. Nessa máquina virtual, eu vou setar a minha interface de rede para Vminet 2. Aqui está a Inat, certo? Vou forçar ela para Custom. E eu vou alterar a configuração dela aqui para 2. Ok? Vminet 2, host only. Clicando OK. Ele vai tentar aplicar isso a quente aqui. Já está aplicando. Vou alterar o IP dessa máquina virtual agora. Posso desabilitar o IPv6. Não vou usar esse cara. IPv4. Então, vamos lá. 1, 9, 1, opa. 1, 9, 2. 1, 6, 8. 1, 20. Vou colocar esse IP aqui como 10. Ok? Gateway não precisa DNS. Esse cara vai ser meu DNS. Então, eu vou colocar ele mesmo aqui. Vamos fazer uma outra coisa agora. Esse servidor deve estar com o firewall ativado. Eu não preciso do firewall habilitado. Estou em um sandbox. Estou em um ambiente virtual controlado. Teste e tudo mais. Então, agora, a gente está com a interface de rede pronta. Estou com o meu firewall desabilitado. Vamos testar um ping. Como que eu faço isso? Vamos validar a conexão do meu host físico com o meu host virtual. Funciona. Então, agora, vamos instalar a feature de Active Directory nessa máquina virtual aqui. Roles. Dentro do meu server manager. Roles. Essa opção aqui. Add role. Add role. Aí, a gente vem aqui na Active Directory domain services. Pede para ele instalar o .NET framework. Então, a minha instalação de feature de Active Directory está instalada com sucesso. Maravilha. Agora, eu vou forçar essa máquina, fazer essa máquina virar um Active Directory efetivamente com esse comando. Isso aqui só funcionou no 2008 R2. Isso não vai funcionar no 2012. Em 2012, existe uma outra opção para fazer isso. Descer promo. Deixa ele instalar o Active Directory, deixa ele configurar o Active Directory. Eu vou criar um novo domínio em uma nova floresta. Agora, o que a gente vai criar aqui como domínio efetivamente? Eu vou colocar o seguinte, não. Em SQL Lab. .company.com Qual que é o nível funcional? Nós não vamos ter máquinas virtuais abaixo de Windows Server 2008 R2. Então, eu vou selecionar esse cara mesmo. Preciso de outra opção também, que é servidor DNS. . . . . Deixe ele continuar. Aqui são os caminhos dos arquivos de configuração dele. Senha. Vou definir a mesma de sempre. Ok. A nossa instalação do AD junto com o servidor DNS foi concluída com sucesso. Preciso reiniciar meu servidor. Pessoal, depois de aplicada as opções, as configurações, ele pede o nosso logon. Ok. Vamos, então, inserir o Ctrl Alt Del. Aqui ele já está colocando o nome do domínio. E aí, o nosso usuário. Nossa senha já definida. Então, a gente está com o nosso AD criado aqui. Agora, tem um outro detalhe que a gente precisa fazer aqui. É trocar o nome desse computador. Ele dá um nome padrão para o computador. Eu vou dar para esse cara o mesmo nome que está marcado lá em cima. O nosso servidor já trocou de nome. O nosso servidor já trocou de nome. Já conseguimos trocar o nome dele. Vejam só aqui. Então, eu já consegui trocar o nome do nosso servidor dentro do domínio. Lembrando que, a princípio, a gente não vai mais usar essa máquina. A gente não vai mais mexer nesse servidor aqui. Deixa ele rodando em fundo. Posso fechar aqui. Running background. Ok. Pessoal, então assim. Concluímos a instalação do nosso AD. Para controlar os nossos nós que vão ser instalados. Os nossos servidores que vão ser instalados em cluster. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como instalar o sistema operacional dentro desse domínio. Nos dois servidores. E, por fim, como instalar o SQL Server clusterizado. Ok. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Obrigado.